A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia. O que é muito importante, é muito importante, é muito importante. Super! Não, 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 não! Não! Muito bom! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Uuuh! É, você está�, Viral! Ai! Você chega em ela! Eu não vou encer! Tu está aí! Estou! 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 Estou está aqui, está aí! Estou! 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 Três segundos? Quando 30 segundos mas vou estruda nas comuns. . . . . . . . . . Vamos. 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 Abre um tempo. Não. Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! F*** eu não vou te dar um espinho. Não, 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 não. 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 Não, não.